Vamos a escambada Estou em normal Dificuldade A completar o que é survive Não sei quem, não sei que mais 20 chapters of waking up Isto já conta com Vou pegar aqui uma madeirazinha Acho que já dá para fazer com esse Oh caralho Estou um bocadinho forjado Calma, calma, calma Muito bem Sim Vamos fazer uma Não sei, vamos ver Vamos ver o que temos Isto supostamente faz qualquer coisa Ah isto sim Ah, está bem Vai ser fantástico o livro Então O que é para aqui? Ops 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 Vai de retroceder Vai de retro vai Vamos fazer um Pikachu Vamos fazer um picacho de pau, está bem filho, então pode ser aqui, agora a gente vai descendo, descendo. Vamos ver se vai tudo explodir, que isto às vezes pode. Alguma coisa, vamos pegar uma série delas. Vamos tirar. Vamos subir aqui, vamos subir. Está bem filho, vamos subir aqui, mas bem, são picachos de pedra. E já que estamos, ainda pode estar rindo. Mais paus. Mais paus. Mais paus. A dúvida. Uma pá e um achado. Sim, parece bem. Portanto isto é sharpness. Isto. Isto é para nada. Isto é para... Pôr duas paus. Paus... Passando complexo. E agora vamos cortar a madeirinha. Vamos lá a madeirinha. Eu não sei se devia apanhar estas coisas. Estão acarradas para ali à volta. Vou aumentar aqui a render distance. Settings para normal. F3. Ether na boa. Está razoável. Agora havia de colocar aqui um mouse. Um vídeo do outro. Mouse. Está cheio de mouse. Vamos ver o que é que isto faz. Onde é para defender? Opa. Estes mouse. Isso. Vamos ver. Acho que eles param de vir. Param. Vou ter de baixar isto. Xorte. 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 Ok. Bem. Hum. Pois. Menos que positivo. Pois. Não é positivo não. Não é positivo não. Acho que está na hora de... ... 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 das corumacaradas, porra. Desculpem lá a palhaçada de brincar com a bretas. Não mudou nada também. O brilho de pó é muito mais fácil. Além do que a brilho de pó, o brilho de pó é mais fácil. Achaçamos a brilho da pincel. Agora, vamos fazer as brilho de pó. Aplausos, Puxo não é muito eficaz não, não era fazer luzinhas assim. Como é que é? Devia ter feito o carvão. Pronto, um bocado das coisas. Mas é isso. Tu vai precisar de comida? Ah, eu peguei um bocado uma carnoça de zombi. Duas carnoças de zombi e upi. Vamos comer a carnoça. Cadê? Poder. Ui, está a ir agora. Vale. Ui, está a ir. Deca monstro. É isso que eu vou fazer. Crassos E aí Não, 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 não. Deixa eu abtra- 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 Oop! Deixa eu trazer a coisa comigo. Temos aqui uma surpresa para nós, depois a vantagem de papel, uma palhaçada. Depois eu os mando para longe, então eles podem sempre. Estou a tentar entender. Então... Vou fazer um bocado de carvão. Então, está para quemar. Isto é que não é nada porreiro. Não dá para queimar. A madeira é inqueimável. Ai, que pedacitos. Isto é que... ... ... E aí Ui, que tomou Cá Ah, bem aí, tem. Também já largava um aqui. Eu tenho pouso. Eu tenho pouso. Sim, 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 sim. Bem, aqui. Torchas, é para vista econômico, vamos a isso, vamos à aventura de amigos, aventura destes verdes. Fala-lhe qualquer coisa, ui, um mau, quero-me matar, meu rapaz. Ah, acabo de levar com uma faceta no meu vizinho e vou morrer por todas as coisas. Acá mau, a gente cada luta é um combate épico. E um arco, é isso é que era fixe, é isso é que era conversa. Não sei o que é que vai sair daqui. Isto é mesmo só para chatear, por aqui estas partes escuras. Puxa. O que é que é isso? É tudo, tá. O que é que é que é isso? Uh! Tengo que ler esta por... ...tô-nos paginas. Ah! Tony Massad. Este é o edifício. Eu... ...é... ...fiz... ...realmente no meio de um jogo de ação a gente está a ler um livrinho. Bastante sentido. Pois... Pronto, então agora... ...vamos fazer o que o outro palhaço não fez. Que foi o seguinte, respectivamente... ...respectivamente... O que foi? Ah... Não, ainda tem luz. Vamos apanhar aqui estas coisas. É tão fácil de partir de maravilha. Ah, mas depois vai ficar cheio de mouse. Não, realmente é uma ideia. ...pues... ...olha-me para tu. Isto... Oi? Oi? Outros? Oi? Não, isso é que não. Isso é que não. O que aconteceu? Ah... Olha que giro. Estava ali já a pensar que quando eu pusesse o coisinho eles aparecerem todos. Tecnologia. Serviço da humanidade. Mas... Portanto... Temos... Conseguido. Anda! Filho! Anda! Isto está a mesmo precisar de um knockback. Um knockback. Um knockback. Um... 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 Um knockback. Tens... Tinha de desmontar para... Para a... Para a piscina. Olha ali dois de namorada. Que bonito... Um bocado de ouro rinha. O que foi isto? Eu tenho uma ao meu lado, que eu estou a vi-lo a cair. Olha que ele foi passear, foi nadar. Outro. Tipo aqui, como se houvesse aqui alguma coisa, mas não. Oiii. 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 Agora que é que eu ponho um pouco complicado. Oiii. O que é que está a explodir? Eles estão a cair de cima. Deve estar aqui comigo. Isto não é nada bom. Pois. Oiii. Nada de comida, pá. Ih, lag e o camando. Ah, é tanto bug. É tanto bug, é tanto bug. Oiii. Estás cheio de lag. Estás na altura da maçã. Uma peça de fruta por dia. Nem sabe o bem que lhe fazia. Precisa de pôr tochas por aqui. Olha ali mesmo. Olha ali mesmo. Olha que carvão. Grandesíssimo carvão. Olha o mal. Olha que eu tenho medo. Deus. Vamos ver o mais fraco. Eles ainda andem por aí. Eles ainda andem por aí. Sem ter eles andarem aos parques. Ui, o que é que vamos ter aqui? Olha a festa. Olha a festa. Olha o carvão. Carvão. Oiii. Oiii. Essa Tita gosto a mim... Me encanta! Ai, foi um daqueles bichos. Está cheio de bichos. Costo nada de bichos. Onde há bichos? Pergunta inteligente, será que os bichos se largam carne? Eu já comia uma carnita de bicho. Isso...sou um bocado mal. Não sei porquê. Eu vou fazer uma espada, também já fazia uma espada para não dar aqui a fazer palhaçada. Carvão, ai que isto é bom. Também tem mais madeira, qualquer dia. Estas estragaremos sempre o dia. Ui, ui. Mas eu posso partir um carvão sem sair os bichos? Ou não? Parece que sim. Estão tools and food. Esse é low quality. Isto é bem vindo. Isto já tem. Pode ser. De resto. Consideramos. Temos ali um... Como é que é? Bicho, é bicho. Está cheio de bicho. Está toda ratada. Há força de queimar? Ah, ainda bem. Portanto, não convém usar o apósito do Pikachu. Ah, que maravilha. Depois isto deve estar tudo em cheio de bicho. Se eu for, a melhor coisa é ir à volta. Ir à volta. Ou por baixo. Por baixo. Bicho? Não. Já está. Já está. Está tudo em mais madeira. Vou fazer paus. Vamos ver o que é aqui primeiro. Ah, Flak Festa. Oi, Project L Protection. Qualquer coisa mais. Como se diz em francês, Samarge. Agora vamos ser um bocadinho mais inteligentes que o outro palhaço. O senhor. Eu com lava não brinco. Tanto no jogo como na vida real. É um dos meus princípios. Nakabicho Takate. Pode ser este. Au. Aguei. Anda, beach. Ai, quanto estás a ardera não és mais focar. Que giro. Estão-te usando food low. Este está por cima de mim. Molando. Molando, anda cá mal. O que é que tu faz, caralho? O que é junto a lava? O que é junto a lava? O que é junto a lava? Não sei se me agrada muito esta brincadeira. Vamos experimentar assim. Já estou a ficar com muita tralha. Muita tralha. Posso ser fazer isto? Alguns paus. Ui. Ui. Nada. Fiz pausa mais se calhar. Não vou encontrar. Vou pegar um galvão para ficar de jeito. Fiz tudo. De cá, Mau! De cá. Fiz. 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 Vamos buscar mais qualquer coisa que se aproveitem. O que é com a coisa? Pelo azul. Não. Não sei. Nem traçam. Agora isto. Do jeito. O que foi isto? Ai que medo. O que é que foi esta merda? Tudo aqui é mortal. Tudo aqui é perigoso. Hummm. Palhaçada, meu. Brucina Box. Não sei para que esta. A Splash Portion of Resistance está bem. Tenho equipos a mais. Isto não preciso. Hummm. Isto. Posso já. Consumir. Não quero isto. E agora. Mais tempo. Pau. O que é que eu fiz? Onde é que foi aquilo? O que é que eu queria fazer? Isto. Pau. Pau. Caraca. É de outra coisa. Pronto. Pau. Isto pode ficar. Eu vou transformar. Ok. Não. Transformar. Mais. 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 Cante la idade. Isto não é preciso. Ah! Posia usar isto para o golpe final. Isto é que era do meio. Isto é para o golpe intermedia. Vamos fazer assim. Golpe inicial, não sei o que é. Parece-me bem. Parece-me bem. Mas isto também não é preciso. Para já está tudo em ordem. Isto também não é preciso. Pronto, vamos apanhar a lenha. Apanhar a lenha. Primeiro vou a esta e depois no fim vou a esta. Vai ser um sistema altamente. Vamos ter festa hoje. Vamos ter festa da grossa. Vamos ter festa da grossa. Um, dois, três, quatro, exato. O que é que foi? Morreram? Desapareceram? Desapareceram-se. Portanto não afesta para ninguém. Vamos fazer assim. Muito perigoso. Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Ai, Jesus. Ui, Jesus. O que é isto? Bem. Arvorecinhas. Maravilhoso. Maravilhoso. Ok. Vamos lá. Havia de ser... Como é que este palhaço? Estes palhaços também têm. Caramba. Desculpem. Outro sítio. Outro sítio. Outro sítio. Pronto. É mesmo assim. É mesmo assim o... Tu sabes quem é o... É isso. Com estes armes-off. Eu não sei se estes são brigados ou não, acho que não. Nunca tive problemas com estes coisas. A gente bate-lhes e eles não fazem barulho. Fazem aquele som de quando saltam, quem andou com as chanatas na casa de banho, com o som molhado. Pois é, é verdade. Zumbos. É este. Um, dois, três, quatro. Uma torxa. Antes que este palhaço faça algumas das dele. Antes não. Pois, disto, molestas. Foi bem jogado, foi bem jogado, foi bem jogado. O dia de comer era este. Organizar, organizar. Mania de organizar. Ok. Mais bichos. Claro. Mais bichos. Cheio de bichos. Cheio de bichos. Tanto bicho. Estão precisar. Estão precisar de... Ai Jesus, o que é que é isto? Estão me erros. Bem, vamos lá. Não morro nada de jeito. Não morro nada de jeito. Não morro nada de jeito. Cheat-se Tanto gajo tem de dar um golpe e voltar lá para trás Tu e tu a dou estima dentes Ah não lá morre não É isso Pichos Ui vai explodir Vai tudo explodir Explodiu tudo Hummm Aleandro Aleandro Player 843 Três Sua 1 Olha só Provação Alô? Posso usar alguma coisa? Vamos lá. Combada. O que está tudo cheio de desagradáveis criaturas dos além. Portanto, aqui tínhamos qualquer coisa, não era? Como é que subia? Por quê? Nada. Como é que é? Foi ali. Não foi aqui, não. Foi aqui. O que é que saiu? O que é isso? Muito desagradável. Muito desagradável. E não tenho tos. Não tenho carvão. Puxa, esqueço-te um bocado. Mas agora... Vai sendo um soft isto. Não tenho comida. Como é que é? Venho para aqui. Isto explode, não é? Explode lá. Já explodiu. Está um bocado difícil. Para as minhas capacidades. O cara precisa de comida. Portanto, voltamos aos zombies. Primeiro passo. Vamos ver se o gás não acerta. Só fora o seu gude. Zombie ainda não. Ui, que eu venho lá. Ui. Ui, que eu venho lá. Portanto, vou morrer outra vez, não é? Provavelmente. Vamos lá. Aqui não há nada. De jeito. Não há nada. De jeito. Não há nada. Pois, não posso crer. Pois, acho que está na altura de reiniciar a cena. Já me lixei. Ali qualquer coisa em cima. Pode ser que... Pode ser que... Ande lá. Ande cá a mão. Ali uma aranha. Ou uma ovelha me desejo. Não precisa de comida. Mas não está tão divertido. Pronto. Isto está muito difícil. Vou desistir. Vou reiniciar. É melhor. Já deu para reiniciar. Eu tenho coisas outra vez. Até já. Tchau. Tchau.